BABY TV Construções Mágicas do Avô Joe Olá, Dustin. Bom dia, Pepper. Olá, avô Joe. Chegamos, avô Joe. Bom dia, meninos. Estou muito feliz por te ver, avô. Oh, eu também. Oh, nós vamos divertir-nos imenso. Sim, vai ser fantástico. Pepper, podes ir buscar as peças mágicas que preparámos? Obrigado, Pepper. Peças mágicas? Mal posso esperar para ver o que vamos fazer. Podemos construir o que quisermos com estas peças mágicas. Olá, Pepper. Oh, traz isso para aqui. Oh, devagar, devagar. Isso mesmo. Sim, isto está fantástico. Obrigado, Pepper. Muito bem. Vamos começar a construir com as peças mágicas e ver o que aparece. Meninos, quem quer construir uma torre? Queremos não, avô Joe. Vejam só a minha. Muito bem, meninos. Foi rápido. O que é que vai ser? Agora vamos continuar para ver. Pepper, venha ajudar-nos. Muito bem. Obrigado, Pepper. Agora é que vai começar a verdadeira diversão. Dustin! Vem cá, Dustin. Cãozinho lindo. Uau, vejam só. Olha, Dylan. Estou a saltar. Para cima e para baixo. Sim. Foi divertido. Uau, parece uma aranha. Boa tentativa, Joy. Dylan, por favor, passa-me a bola verde. Bola verde a caminho. Aqui tens, avô. Serve na perfeição. Vejam, é uma cabeça. Sim. Joy, é a tua vez. Bola roxa a caminho. Uau. Ah, muito bem. Agora é a minha vez. Duas rodelas. Rodelas. Uau. Uma chuva de bolas coloridas. Uau. Bolas coloridas. Vejam, vem mais três bolas na nossa direção. Um nariz e dois olhos. É um macaco. Que macaco amoroso. Hoje construímos um macaco. Muito bem. O que é isto, avô? Pertence ao macaco? Essa é a cauda. Macaco, é a tua cauda. Ha, 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 ha. Uau. É uma bonita cauda. Que maravilha. Agora tenho mais uma surpresa. Vamos plantar esta pequena semente. E agora... Abra-barai-ya. Ep-biri-babum. Abra-cadabra. Tadá. Vejam, é uma bananeira. Ele vai buscar uma bananeira. Ha, ha, ha. Espero que seja deliciosa. Ha, ha, ha. Isto é fantástico. Olá. Prazer em conhecer-te, macaco. Eu sou o Dylan. Eu sou o Joy. Adoramos dançar. Uhul. Viva. 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 Eu diverti-me muito hoje. Eu também, avô. Eu também me diverti imenso. Estou ansioso por estar convosco em breve. Voltem-me, por favor, e ajudem-me a construir outra surpresa. Ha, ha, ha. Viva. Viva. ov. Viva. Viva. Tchau, tchau.